Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma fita camuflada, adesiva, ela alta adesiva, que comprei no AliExpress. Será que presta? Tudo que a gente faz vídeo aqui a respeito do que eu comprei da China são produtos que eu já testei, são produtos que estão na descrição aqui embaixo onde você compra, o melhor ordenador, com desconto e que realmente entregam no Brasil. Demora geralmente de 14, 12, quando atrasou demais para mim foi 45 dias, não atrasou demais, mas essa é a média. São produtos fáceis de você encontrar, são produtos baratos, são produtos que vale a pena você ter. Eu já falo isso de cara porque são produtos que eu estou fazendo no vídeo, são produtos que eu já testei. Muita e muita gente me pergunta por que eu não faço a caçadora verde, vermelha, rosa e outras cores. Primeira coisa, eu vou falar a respeito do seguinte, a caçadora é preta, para quem faz a caça à noite, quem faz a espera à noite, ela é toda preta fosca, então ela já é camuflada à noite. Se você vai caçar, você vai usar no campo durante o dia, você pode, por exemplo, colocar uma fita dessa, uma fita alta adesiva, que é muito legal e eu vou falar alguns detalhes que vocês não sabem, tá? Então, você quer se camuflar, você acha que preta chama muita atenção, pode se camuflar e você pode escolher camuflada verde, camuflada areia e várias outras coisas. Quer dizer, se você quiser usar rosa também, você usa e coloca, é uma questão sua, gosto de ser, então você pode colocar a cor que você deseja. A vantagem da arma preta, que ela não se valoriza, tá? Então, se você for vender depois, né, você for vender ela com segunda mão, você tem ela que precisar de dinheiro, que precisar vender, ela preta é muito mais fácil de você vender do que é uma arma vermelha ou verde, tá? Então, essa é a grande realidade. Nós trabalhamos com facilidade de venda, então a procura maior é preta, então o que a gente mantém é preta, a gente não faz outra cor, tá? A cor, a pessoa pode colocar uma fita como eu coloquei aqui. Mas uma das coisas que vocês não sabem, que além dela servir para camuflar as suas armas ou camuflar outros produtos, isso aqui, ele é usado como bandana. Então, se você sofreu um acidente na sua pesca, na sua caça, ou mesmo na sua casa, você pode usar isso aqui como bandana. Você se machucou, pode passar aqui aquela alta adusiva e você pode se proteger ali até chegar ao seu corpo, evitar até um sangramento ou, às vezes, evitar que você se cortou, não tem sangramento, mas tem um machucado ali para evitar que senta mosquito, até você passar uma fumada, coisa parecida. Então, isso aqui, na verdade, é praticamente um gases, né? Será que seria isso? Gases? Mas é muito bacana, ela é alto colante. Essa aqui está novinha, não vou usar. Eu já tenho aqui, ó, o nó todo usado. Você pode utilizar, colocar várias vezes que você desejar. Ela não estraga a pasta. Isso aqui eu já tenho há muito tempo, tá? Quando você usa muitas vezes, ela fica meio que soltando. Mas, quando está soltando assim, vou mostrar para vocês. Vocês colocam primeiro. No caso aqui, que a minha já é bem usadinha, né? Vou colocar aqui, ó. Você pode esticar com vontade, ó. Não tem problema algum. Ó. Ela tem um elástico, ela é alto adesivo, ela vai colando. Claro que, com o tempo, esse alto adesivo dela vai perdendo, né? Ela já está usadinha. Então, eu não quero colar muito bem, não. Uma época já está usada, sabe? Você não precisa amarrarem nada. Essa aqui é a outra parte que eu já guardei. Bem tranquila, vamos agora passar aqui na frente. Vou soltar aqui para passar nela toda aqui. Uma facilidade para o peço de pé. Muito bacana, né? Então, vamos passar aqui. Uma facilidade para o peço de pé. Bom, pessoal. Está aqui camuflada, tá bom? Está camuflada. A vantagem de estar camuflada é que você passa despercebido se você estiver usando na mata, né? Ou no campo, porque ela fica melhor assim durante o dia, durante a noite. Preto é mais fácil para se camuflar, né? Então, ela fica melhor para se camuflar durante o dia. Tem a vantagem, por exemplo, de proteger a sua arma contra risco, né? Por exemplo, se você passar num galho, perto de um riacho, qualquer coisa onde possa arranhar ou manificar a sua arma. Então, já está protegida. E tem também a outra vantagem de servir como atadura, em caso de corte, né? E até mesmo como corda, tá, pessoal? Às vezes, você não tem uma corda lá que você não precisa. Você pode simplesmente retirar aqui. Vou tirar esse fixo aqui, que é a mais velha, né? Eu já usei bastante essa daqui. Então, fica mais fácil para a gente testar para vocês. Acho que já perdeu um pouquinho da cola, né? Então, já está na hora de trocar mesmo, ok? Está na hora de trocar. Vamos ver aqui se ela resiste a um puxão mais bruto, assim, né? Vamos dizer, ok? Vamos deixar aqui. Então, a fita adesiva aqui, vamos... Pessoal, ela existe em vários tamanhos, tá? Ela existe em 2,5, 5 centímetros de largura, até 10 centímetros de largura ela existe. Existe também, se eu não me engano, elas são 4,5 metros de comprimento, tá bom? Olha só, vamos ver. Vamos fazer aqui um esforço aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se ela vai arrebentar fácil, ok? Vamos dar uma torcida. Ó, não arrebenta fácil não, hein? Ela começou a arrebentar. Vamos dar mais uma dobrada aqui. Dá uma torcida. Papai. Papai, a bicha estica e não arrebenta. Arrebentou. Bom, tem uma certa resistência, mas dependendo se for um caso de emergência, você pode passar elas várias vezes, que ela vai ter uma resistência suficiente aí pra você transportar alguma coisa, por exemplo, de 10 quilos. Porque a força que eu coloquei aqui foi mais ou menos 10 ou 15 quilos. Então, se você passar várias vezes até uma resistência aí, até 10 ou 15 quilos tranquilamente aí, se você precisar amarrar alguma tábua, alguma coisa no mato, realmente ela vai além de amarrar. E ela vai grudar, porque a cola tá aqui na minha mão até agora, tá? Então, ela tem, fora a utilidade de camuflagem, fora a utilidade de você proteger a sua arma, ela tem a utilidade de você sofrer um acidente, fazer um machucado, fazer isso, também como corda, né? Ou mesmo como fita, vamos dizer assim, né? Pra outros casos de emergência. Então, pelo preço, né? Geralmente você vai comprar no Express, eu comprei 4. Eu acho que eu paguei 25 reais e mais 25 reais de frete. Deu 50, deu 10 reais por fita dessa daqui. Não é tão barato assim, mas se você for comprar aqui no Brasil, com certeza você vai pagar mais caro. Então, vale a pena você comprar no Express, porque chega na sua casa, você não paga frete, vamos dizer assim, né? Porque o frete já tá, o frete é bem baratinho. Você recebe suas fitas camufladas aí, que vai ter várias e várias utilidades. E o link da fita está aqui na descrição, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus